Beleza, galera, Jonathan Francisco tocando uma rapidinha, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, seja membro, podem ficar tranquilos que não é coronavírus, é só uma crise alérgica mesmo. Vou passar aqui a música Vamos Fugir, do Skank, tá ok? A harmonia da música, eu vou passar primeiro a harmonia das estrofes, depois eu passo o refrão. Os acordes são Lá Maior, Mi, Sus 4, Fá Estendido Menor, Ré Maior, Mi Maior e Fá Estendido Menor novamente. Nós vamos segurar um compasso de 4 tempos em cada acorde, exceto no Mi e Ré. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, ok? Vou tocar aqui com a levada de samba e de pagode mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Uma dica ali para você fazer o Mi, Sus 4 é você montar o Lá Maior e tirar o dedo 1, ok? Ou você pode fazer com os dedos Um, dois e três Ou você pode fazer o Mi aqui na quarta casa E chegar os dedos três e quatro pra frente É o mesmo acorde, tá bom? Como você achar mais fácil Se ainda assim tiver ruim que faz o Mi maior mesmo Já foi, meu velho Tá bom? Como vai ficar na música? Vamos fugir Por outro lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Por outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Chegamos ao refrão Os acordes são Lá maior Mi maior E Ré maior Nós vamos contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Pois diga que há Ia já Ia já Pra onde eu só vejo você Você veja No sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Qualquer outro lugar Qualquer outro lugar Qualquer outro lugar O sol Céu azul Céu azul Onde eu sinto Juntando com o amor Nossa, tava legal cantar assim, né? Mas deu pra entender O que vale é a intenção, né, galera? Tamo junto Até a próxima aula Tocando uma rapidinho Tocando uma boa